Meio dia em ponto, estou de volta com uma preocupação porque a Secretaria Estadual de Saúde está monitorando três casos suspeitos da varíola dos macacos em três cidades aqui do Paraná. A capital, Londrina e também em Cascavel. Exames enviados para o Laboratório Central do Estado vão confirmar ou descartar a doença. Vou chamar a Camila Rorato para conversar ao vivo comigo sobre isso, para que ela traga para a gente mais informações. São pessoas que tiveram contato com gente de fora, eles vieram de fora para cá. Quais são as informações que você tem? Camila, boa tarde. É exatamente isso, Parra. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral de hoje. São três homens com essa idade que você disse, entre 27 e 39 anos. Inclusive, essa pessoa aqui de Cascavel também é um homem que veio da França, tem um histórico de uma viagem com a família. E nesse retorno da viagem, ele começou a apresentar, então, esses primeiros sintomas. Foi quando a Secretaria de Saúde também teve, então, essa informação e começou a acompanhar esse caso. Para dar mais detalhes para a gente sobre isso, quem já está aqui ao meu lado é a chefe da 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel, a Lilimar Mori. Lilimar, então são três casos no Paraná que estão sendo acompanhados, um em Londrina, em Curitiba e também aqui em Cascavel. Sobre a nossa cidade especificamente, qual é a situação agora desse paciente? Boa tarde para você. Boa tarde. É um paciente masculino, 39 anos, um histórico de deslocamento para um país onde está acontecendo casos também, a França, com a família. No retorno, ele apresentou alguns sintomas, né? Febre, mal-estar e começaram a aparecer algumas lesões de pele, que pode ser até uma alergia alimentar, por exemplo. Mas, como nós estamos no período do alerta, todo caso que possa remeter a isso tem que ser investigado. A assistência sabe disso, já foi informada, comunicou à vigilância que fez as investigações, o paciente está bem, segundo as últimas informações, já não tem, não apresenta lesões, está em casa, em isolamento, com familiares e contatos, não houve nenhuma manifestação e o material foi coletado, foi para o laboratório de pesquisa em São Paulo, que é uma referência nacional e a gente aguarda o resultado. Ele pode confirmar ou descartar. Bom, então vamos lá. Ele veio da França, teve esses primeiros sintomas e a partir de agora, quando é que a gente tem, então, um resultado desse exame dele? Foi feito um exame? Como é que funciona esse trabalho agora? É, o exame foi sorologia coletada, foi para Curitiba, Curitiba vai para São Paulo e a gente aguarda o resultado do exame, talvez até o final dessa semana. Eu não sei precisar o dia, mas assim que o resultado vier, é interesse lógico do paciente, do sistema de saúde, a gente já divulga o resultado. O resultado, independente desse caso específico, nesse período agora que nós estamos em alerta da chamada doença, né, a varíola do macaco, toda situação que for assim, ela vai ser investigada para descartar ou confirmar. Descartando esta doença, nós vamos continuar investigando outras situações. Como eu te falei, pode ser até uma alergia alimentar de uma pessoa que foi para um outro lugar. Mas é importante a população saber que sempre que a gente tem aumento no número de casos, modificação na clínica, casos diferentes, inusitados, a obrigação da assistência, ela comunica e a vigilância faz a investigação. E a gente dá o retorno para a população dizendo se preocupem ou não. Então vamos lá, sobre a varíola do macaco especificamente, né, quais são os sintomas? Quando as pessoas precisam começar a se preocupar? Os sintomas iniciais são, pode ter febre, dor no corpo, mal-estar, será que isso vai ser uma gripe? Não tem espirro, não tem coriza, mas pode ter, pode ter sintomas gastrointestinais, eventualmente. E de repente aparecem umas manchinhas na pele que é no corpo todo. Em geral é no corpo todo. Essas manchinhas avermelhadas se transformam em vesículas. Dentro dessa vesícula tem um líquido, que a gente chama de exudato, cheio de vírus. E aí quando eu rompo a vesícula e eu encosto em você, um contato mais próximo, eu estou transmitindo a doença. É fácil, principalmente entre as crianças, é muito fácil. A varíola humana, ela foi erradicada com a vacinação. Ela é grave porque ela mata muitos casos. Essa varíola do macaco é uma variante, é um parente daquele vírus, bem mais leve para o humano. Por que a gente faz essa observação e esse acompanhamento? A gente não pode ser surpreendido por casos graves. Então nós precisamos ficar atentos. Qualquer pessoa que viaje para um local onde está acontecendo casos, deve informar a saúde pública. A gente tem uma perguntinha, Lili Mar, que vem do estúdio. Parra, pode fazer a sua pergunta, por favor, e aí eu repasso para a Lili Mar. Amila, pergunta para a doutora sobre catapora. Porque algumas mães que podem estar nos assistindo agora falam, poxa, meu filho está com algumas manchinhas na pele. E de repente pode ser, será que é um caso de varíola? Para tentar desmistificar isso, a diferença entre a catapora e a varíola do macaco. Parra está perguntando sobre a catapora. Às vezes algumas mães estão aqui nos assistindo, o filho está com a catapora, tem aquelas manchinhas pelo corpo também. Tem alguma relação uma doença com a outra? Como é que eu sei quando é a catapora, quando é a varíola do macaco? Os vírus são diferentes. A catapora dá uma vesículazinha também. Ela começa geralmente, né, céfalo, caudal. Então ela começa cabeça, pescoço, tórax, depois que ela vai para os membros. É uma doença muito mais própria da infância, não vai dar muito em adulto, se bem que o adulto não vacinado ou não imunizado ele pode ter. É uma doença leve também e da mesma forma se transmite nesse contato. Catapora ou varicela, nós temos a vacina já no calendário vacinal. O que pode acontecer é dela deixar marquinhas na pele, mas não costuma ser uma doença grave. Agora, em casos de crianças ou pacientes com imunodeficiência, com dificuldade no seu sistema imunológico, pode agravar e aí nós vamos ter as complicações. Qualquer dúvida tem que procurar uma assistência médica. Qual é a forma de prevenção, então, no caso da varíola do macaco, né? Prevenção e tratamento. A prevenção é não ter contato com pessoas que tenham lesões, mas eu não sei se as lesões são ou não são, né? Quando viajar para lugares onde está ocorrendo já de forma a transmissão local, você tem que se proteger, higiene, tomar banho, não encostar nas pessoas. É difícil isso, porque é muito rápida essa transmissão. E da varíola, claro, a vacina. E da mesma forma, esses pacientes, eles são colocados em isolamento. Assim que tiver o resultado do exame confirmando ou descartando, né? E acabarem todas as marquinhas no corpo, a pessoa daí é liberada. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, pela participação, Lili Mar. É isso. Então, aqui em Cascavel, nós temos nesse momento um paciente sendo acompanhado, sendo observado, porque ele tem um histórico de viagem para a França, uma viagem recente com a família, um homem de 39 anos, que quando ele voltou para o Brasil, desembarcou aqui e começou a ter alguns sintomas. Esses sintomas relacionados a uma gripe, uma febre, e aí essas manchinhas começaram a aparecer pelo corpo. Foi aí que esse caso começou, então, a ser investigado. Como a Lili Mar disse, esses pacientes, eles são isolados. Mas, de acordo com as últimas informações repassadas pela própria Secretaria de Saúde, esse homem de 39 anos, ele já está bem, já não tem mais nenhum tipo de sintoma. Claro que a gente também vai continuar acompanhando esse caso, porque, de acordo com a própria Lili Mar, ainda pelos próximos dias, o resultado desse exame deve sair. E aí a gente vai ter a confirmação de se esse paciente realmente está com essa doença, ou se é algum outro tipo de vírus, algum outro tipo de complicação. Parra. Valeu, Camila. Obrigado. Obrigado, doutora Lili Mar também. Não é um motivo para pânico, para preocupação exagerada. Sim, por parte da Secretaria Estadual de Saúde, que está monitorando esses três casos. Pode vir para mim, Wilson. Esses três casos, então, de Londrina, de Cascavel e também de Curitiba. É uma pessoa em cada cidade, num universo muito grande de habitantes. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, eu falei da catapora, eu tenho marcas de catapora da infância. A mãe falou, não cutuca, filho, mas era criança, infelizmente, cutuquei. Fico com marcas para o resto da vida. Doutora Lili Mar falou, a prevenção para catapora está na vacina. Então, você, pai e mãe, está com a sua carteirinha desatualizada do seu filho, vá no posto. Faça isso, tá? Seu filho não tem autonomia, não tem responsabilidade nem dever de fazer isso, mas você tem. Então, pegue a carteirinha, vá com o seu filho no postinho de saúde, ele já vem certinho qual vacina que está faltando e você protege o seu filho. Combinado? Combinado?